Monique Nunes, campeã do Big Brother Brasil, tem um novo amor. Ela foi casada, a gente acompanhou o casamento dela, se separou, vai falar também do problema com o ex-marido, mas ela está namorando sabe quem, Nelson? Cantor sertanejo. Felipe Araújo, que é o irmão do Cristiano Araújo. E aí, Monique, conta pra gente. Pois é, estamos aqui no Sambódromo de São Paulo, ao lado dela, Monique Nunes, que está debutando pela primeira vez aqui, a primeira vez no Carnaval do Brasil. Do Brasil, primeira vez, segunda vez pisando aqui no Embi, nessa energia incrível. Já é musa da Escola Colorado do Brás, como é que está sendo essa emoção pra você? Nossa, assim, eu estou muito emocionada, muito feliz, gente, porque está sendo uma realização de um sonho pra mim. Estou pegando aulas, tá? Porque assim, eu sambava normal, aquele sambinho de churrasco com os amigos, e aí eu comecei a pegar a aula e falei, não, peraí, que o treino é tão fácil igual a gente imagina, não. Mas você sabe sambar pra gente? Sei, quer que eu samba? Agora. Ah, aquela. Mostra aí o nosso cinegrafista. Eu vi que você também está dando umas dicas lá no seu Instagram, de malhação e tal. Como é que está sendo manter o corpo pro Carnaval? Como eu sempre mostro a minha rotina nos stories, né, e como eu voltei a fazer musculação agora, então eu comecei a filmar, né, fazendo stories, o pessoal pede, dieta. Ainda não estou, assim, seguindo uma dieta criteriosa, enfim, estou só mais fechando a boca. Você fez umas operações cirúrgicas, né, botou, mexeu na barriga, axila, costas, deu um enxerto no bumbum, pretende mexer em mais? Sim, não, no momento não, eu acho que eu devo fazer só alguma, reparar alguma coisa da cirurgia que eu fiz. Eu fiz lipo, lipo na barriga, nas costas e axilas. Mas, por enquanto, não pretendo mexer em nada. Se precisar, é só alguma coisa, só algum ajuste da cirurgia que eu fiz. Falando em corpo, que manter o corpo, tem que manter o coração. E quando a gente fala em coração, quando a gente fala em amor, como é que está sendo o seu momento, assim? Eu fiquei sabendo que você está de afera aí com o Felipe Araújo, você se confirma? É, falou certo, afera, estamos nos conhecendo, não temos nada sério ainda, e eu estou muito bem, estou muito bem. Estou focada em outras coisas, mas se rolar um namoro, quem sabe, né? Já fez alguma música para você? Não. Não é craque, né? Ainda não, não, nada de música. Sua relação com o seu ex, como é que está sendo também? Vocês terminaram recentemente, já está normal, já? Então, a gente não se fala mais, está bem, assim, está bem difícil, a gente só nos comunica alguma coisa ou outra através de advogados. Mas é isso, né? A separação não é fácil, não foi fácil para mim, tenho certeza que não está sendo fácil para ele. E é isso, no momento vamos ficar, assim, um pouco mais afastados um do outro. E vida que segue. E vida que segue. Tem um novo BBB, BBB 20, comemorando a vigésima edição aí do programa. Você foi a campeã do décimo sexto e você foi sondada pela direção da TV Globo. O BBB 20 está sendo bem falado, eu desejo todo o sucesso do mundo, a audiência estourada, mas não fui cotada, nem nenhuma conversa. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí